É Chiquinho que levanta, um desvio de Theo Fonseca, atenção à incidência, o remate e marca! Marca o Flamalicão por intermédio de Cádiz, há uma explosão de alegria no estádio do Flamalicão Cádiz. O melhor marcador da equipa. Mas é um gol de grande execução do Cádiz, a qualidade com que ele coloca a bola é com toda a intenção, para fugir ao alcance do Montech. Repara que a bola vai sobrar aqui do cabeceamento do Anderson e é com toda a intenção que o Cádiz vai pegar naquela bola. Ela sobra depois de ser ganha pelo Felipe Soares e o Cádiz viu o ângulo, viu o ângulo aberto e coloca a bola com um grande classe fora do alcance do guarda-redes do Vizela. É duro, é pesado, é cruel para a equipa do Vizela por tudo que fez no jogo. Mas sobretudo na segunda parte para chegar ao 2-2, estava a tentar controlar o jogo, para tentar o ataque do 3-2. Mas é Petróbio que fez um jogo enorme e acaba de fazer a falta, que vai dar este livre, que vai dar o 3-2 ao Flamalicão. Resultado pesado, golpe pesado.